Maíra Goulart, tá dando eco aqui no som, eu percebi, na primeira fração de segundo, então eu vou mutar o seu microfone por enquanto, minha querida Maíra, não sei se você tem um fone de ouvido aí depois, quem sabe, mas pode ajudar. Mas vamos abrir, ela vai buscar o fone lá, então beleza, deixa eu apresentar aqui, inclusive eu vou aproveitar esse hiato para atualizar a questão da greve em São Paulo para vocês. Tem um detalhe diferente nessa greve, passageiros se antecipam, criam estratégias e tentam driblar a greve com ônibus e app, o Uber e o 99, usuários das linhas de metrô, da CPTM, estão recorrendo a estratégias variadas para driblar a greve de trabalhadores. Na verdade, a população tinha que apoiar essa greve, porque é do próprio interesse da população. De qualquer maneira, é um fenômeno aqui que a gente tem de apontar. Então, muita gente pegando, tentando resolver para chegar no trabalho com carros de aplicativo. Interessante, é a primeira greve que você tem, uma greve grande de transporte público, que você tem esse recurso dos carros de aplicativo. Vamos continuar acompanhando aqui, deixa eu ver se a Maíra Goulart, vamos ver se vai dar eco agora, agora não vai dar mais eco, então já está tudo bem. Querida Maíra Goulart, bem-vinda. Eu quero já te perguntar de cara, porque você é uma pessoa que tem muita atenção e vive a questão também dos sindicatos, professores e tudo mais, a gente está tendo uma greve diferente em São Paulo, porque são três sindicatos, CPTM, Metrô e Sabesp, e contra a privatização, quer dizer, uma greve política no melhor sentido da palavra. Fala um pouquinho para a gente de como você lê esse momento na grande São Paulo, nesse momento aqui. Olha, vejo com muito bons olhos o movimento dos trabalhadores do setor de transportes, reagindo a processos de privatização que não são exclusivos desse setor, mas que estão sendo levados a cabo com muito pouco benefício para a população. O que mais me espanta já pensando enquanto sindicalista nessa greve é a pouca solidariedade dos outros trabalhadores. Isso é muito interessante, porque dentro do movimento sindical do qual eu faço parte, que é o movimento docente, toda hora se fala em classe trabalhadora, classe trabalhadora para lá, classe trabalhadora para cá. Eu sou muito crítica da utilização dessa terminologia, porque parece que é só um grupo, é um grupão e que as opressões internas a esse grupo, elas são subsumidas, né? Por exemplo, opressões de gênero, opressões de raça, isso é uma das críticas possíveis ao conceito de classe. Mas a minha principal crítica ao conceito de classe, principalmente classe trabalhadora, é que ninguém mais se identifica com essa categoria. Então, ela perde capacidade de organizar. E essa greve, ela é muito interessante para ver o quão baixa é a solidariedade com esses trabalhadores, né? E de modo geral, a população se colocando muito contrária. E isso é um desafio no dia de hoje, em particular, eu achei muito legal você colocar isso na pauta, porque hoje, em particular, o movimento docente está em paralisação, para pedir uma negociação com o governo que vá para além desse ridículo 1% que o governo ofereceu para nós. Mas a gente fica sempre entre a cruz e a caldeirinha, Conde, porque olha só, se a gente paralisa, se a gente adota uma postura mais incisiva, a gente perde a sociedade, porque a sociedade, de modo geral, passou por um período de extrema direita, em que a universidade foi desvalorizada, em que a solidariedade entre as pessoas foi desvalorizada. E aí, a gente fazer uma greve nesse momento, a gente perde a sociedade. Querida Maíra, não, não, só porque, assim, esse assunto é palpitante, inclusive para mim, nesses últimos tempos, também recebi aqui sindicalistas, o próprio Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que tem essa clareza também com relação aos direitos. O evento nos Estados Unidos, em que o Lula falou junto com o Biden, a greve nos Estados Unidos dos trabalhadores de montadoras, né? O Biden indo lá para aquele piquete, né? Que a greve nos Estados Unidos é um pouco diferente das greves brasileiras, mas eu queria reforçar com você o seguinte, com o público aqui. A greve é talvez o instrumento mais sagrado da democracia, e a imprensa brasileira criminaliza a greve, sempre, sempre. Está criminalizando essas greves em São Paulo nesse momento. Por isso que a sociedade fica, assim, não apoia, vamos dizer assim, um movimento grevista. Como mudar isso, sabendo, inclusive, que o presidente da República, né? Ele apareceu para o mundo, para o Brasil, fazendo greve. E não só, né? Há duas semanas, eu até escrevi um artigo sobre isso, que saiu no dia, que é um jornal local aqui. O Biden e o Lula se reuniram, em virtude da maior greve de todos os tempos que aconteceu nos Estados Unidos. Uma greve de trabalhadores, de sindicatos. E o Lula foi lá e assinou um acordo sobre trabalho, sobre precarização do trabalho, colocando essa questão, né? Da organização do trabalho na ordem do dia. Porém, se no plano das entidades, esse movimento está acontecendo, no plano da sociedade civil, para mim, respondendo a sua pergunta, esse é o desafio, né? Da mesma forma com o tema que a gente vai trabalhar depois, que é a segurança pública. O maior desafio não está no plano do governo, no plano do direito, no plano das instituições. Infelizmente, porque esse é o plano sobre o qual eu me debruço. Eu estudo, eu trabalho, eu atuo. O problema está na sociedade. Falta de solidariedade. Uma dificuldade de penetração de ideias minimamente progressistas, como é o caso dos direitos humanos, os direitos humanos, de uma noção de igualdade. A disputa tem que ser travada na sociedade. Está aí, Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze. Está chegando comentários aqui. A gente vai comentar também a pesquisa Atlas. Já está aqui no jeito para a gente apontar aqui os slides. E a Maíra Goulart, uma pesquisa que passou meio batido, mas que é muito relevante, né, Maíra? Muito. Vai ser importante você apontar algumas questões aqui. A Marisa... Ai, perdão. Oi, querida, pode falar. Quer falar? É sobre essa questão de falar que a disputa tem que ser travada na sociedade civil só para complementar e tornar isso bem inteligível para todo mundo. Isso significa que nós, do campo progressista, precisamos conversar com as pessoas. precisamos ir para além das nossas bolhas, para além das lacrações nos nossos círculos de pessoas que pensam como nós, né? Nós, enquanto aqueles que acreditam nesses valores, a gente precisa conversar com pessoas que pensam diferente. E é conversar não numa posição de passar a informação. Conversar no sentido de ouvir também, entender por que essas categorias não estão chegando para fora das bolhas. Eu sei que falar isso é um saco, parece quando você vai no médico e fala para você perder peso e fazer exercício. Você tem que caminhar, né, aquela coisa. Eu sei que meu pai é geriatra e as pessoas detestam ele, porque ele sempre fala isso, olha, você tem que caminhar, fazer exercício, não sei o que, a pessoa quer um remédio. E todo mundo pede isso para um cientista político também, um remédio institucional, reforma política, e não tem. É conversar com as pessoas, é lutar na sociedade. Você tem toda a razão, né? A gente precisa entender, né? Se as pessoas foram usadas, esses réus aí do 8 de janeiro, agora precisamos ter... A linguagem existe para isso. Isso é política, né? Isso é política, no momento mais difícil. Tem aquela história, inclusive a Marcia Tiburi esteve aqui recentemente, ela publicou, acho que é ela que publicou o livro, Como Conversar com o Fascista. Acho que é esse o livro dela. Inclusive vai ser publicado na França agora também. Enfim, você tem muitas razões para não conversar com o fascista também. Agora, a grande arma do setor democrático, do setor dialógico, que gosta da conversa, é justamente a conversa. Na conversa, eles perdem para a gente. Então, por isso que eles não querem conversar. Não é uma questão de entender e ganhar. Não, não, eu estou dizendo... Não, não, eu estou dizendo... Na conversa, a gente tem sucesso em geral. E é isso que eu estou dizendo. Não tem. Se a gente tivesse sucesso em geral, a gente não tinha uma população... Se a gente botasse um plebiscito amanhã, passava maioridade penal de um ano, a pessoa nasceu e já pode ser presa, passava pena de morte, os maiores descalabros. A gente não tem verdade. A gente não tem sucesso. A gente tem sucesso naqueles que parecem conosco. E a gente tem o silêncio dos outros. O silêncio. Porque as nossas estratégias argumentativas não são as mesmas que as deles. Então, essa conversa nem se dá. Vamos avançar aqui nos comentários. Espera aí, deixa eu pegar o Ivan Menezes. Aqui em Brasília, privatizaram até cemitério. Hoje, para morrer aqui, tem que pagar por baixo de 18 mil reais. Logo, ao lado de Brasília, na divisa de Goiás, custa 5 mil reais. Já está caro, né, Ivan? Isso é uma realidade. Lucas da Silva Corrêa. No geral, os trabalhadores são solidários, porém, estão muito mais expostos a represálias das empresas. Maíra, quer comentar? Quero sim. A gente tem, na ciência política, umas pesquisas até que são globais, não são específicas do Brasil, que mostram que, quanto mais desigual, é uma sociedade, menor a solidariedade entre os seus membros em geral. Isso para dialogar com aquela pergunta, aquela interação, que diz que os trabalhadores até são solidários, mas temem represálias. Existe, sim, esse segmento que teme represália, e eles estão super corretos em temer mesmo os empresários, eles são muito ciosos de manter sua ascendência sobre as classes trabalhadoras, mas há também uma falta de solidariedade, uma dificuldade de reconhecer no outro um igual. Perfeitamente. Maíra, a Denise Assis fez uma crítica aqui muito forte ao programa de combate ao crime organizado, que foi lançado ontem. Eu quero te ouvir, até porque você conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro, e o programa é voltado, inclusive a maior parte ali dos blindados e do pessoal da Guarda Nacional, vai ser direcionada para o Rio de Janeiro, segundo o Flávio Dino. O programa está assim... O Dino destacou que foram três meses de estudos e de preparação. Fala para a gente do programa de combate ao crime organizado. Está no caminho certo? Bem, eu achei interessante o programa, de modo geral, mas ainda incide num erro que nós já conhecemos, que é incidir no combate, uma lógica de combate, de militarização, de envio de força nacional para o Rio de Janeiro. Mas o que eu achei interessante, porque aumentar a truculência no combate, a gente já sabe que não dá certo. Envio da força nacional, tampouco. Já tivemos intervenção aqui, já tivemos envio de força nacional, e a resiliência do crime organizado é muito grande. O que me chama a atenção é o nome, né? Que enfatiza o combate às organizações criminosas. E aí precisa ser deixado bem claro que essas organizações criminosas não são apenas aqueles traficantes que a gente comentou semana passada que estavam fazendo flexão em cima de laje, fazendo aquele treinamento militar. Nem são os milicianos que a gente vê nos restaurantes do recreio. Nem eles são exclusivamente o crime organizado. O crime organizado tem frentes financeiras, frentes de lavagem de dinheiro, que precisam ser combatidas com inteligência. E aí eu chamo a atenção também para que o segundo plano que foi lançado ontem, que é aquele de segurança na Amazônia, eu acho que dialoga muito, né? Que é um controle mais efetivo das fronteiras. Porque é por meio delas que chegam boa parte das armas que alimentam esse crime organizado. Perfeitamente. Você me faz lembrar da questão dramática da região norte brasileira e nordeste. Não sei se você está acompanhando, claro que está, né? A seca que está assolando ali toda aquela região. Talvez a seca mais potente que o Amazonas, que a região amazônica já assistiu. Eu estou aqui me perguntando se também não são efeitos do El Ninho e mais o aquecimento da água no Atlântico, né? Mas se não é também consequência do desmatamento desenfreado que foi feito do governo Bolsonaro. Talvez o bioma tenha perdido aquela capacidade de manter uma certa precipitação ali. Você está acompanhando isso aí? Você viu o drama das pessoas, das famílias, que as casas flutuantes ficaram encalhadas ali no Rio? Dissolador, né? As cenas são muito impactantes. E esse é um ano em que a gente está vivenciando de maneira muito nítida essas oscilações climáticas bruscas, né? Aqueles que, como eu não tenho... Eu não faço pesquisa em meio ambiente, não tenho nenhuma conexão própria com esse tema ambiental. Mas até para pessoas como eu, que são leigas, fica muito nítido que alguma coisa está errada, que as coisas não estão indo bem. E que se isso continuar assim, a dramaticidade da relação entre o homem e a natureza vai chegar a contornos muito dramáticos. Dramáticos, né? As usinas de Santo Antônio Geral foram... estão bloqueadas, né? Quer dizer, fecharam as comportas? Não, não tem como gerar energia porque o rio Madeira baixou muito nesses últimos dias aí e tende a baixar mais ainda. Eu quero colocar na tela aqui a pesquisa Atlas. Eu já vou logo na primeira lâmina. Aqui, pesquisa foi feita entre os dias 20 e 25 de setembro. Aqui, toda documentada, a Atlas faz uma pesquisa. Assim como a Quest, muito bem feita, né? Muito bem documentada. E aí eu queria... A Atlas Fanta mais se aproximou do resultado da eleição, só para que todo mundo se lembre. Do resultado da eleição, junto com a Quest, eu me lembro disso. Fala para a gente quais são as suas impressões, porque eu vou até aproveitar... Avança nas lâminas. Vem lá. Vai na lâmina 9, se eu não me engano. É a que tem a estratificação. Essa aí, para aí. Essa. Para aí. Tá bom. Olha uma coisa que eu acho interessantíssima aqui para a gente analisar. Não sei se você consegue dar uma mentada, mas não. O pessoal bota a lupa. Quando a gente vê... Para mim, esse é o principal resultado dessa pesquisa e eu acho que ele é de cair o queixo. Observem aqui, gente, como que a aprovação do governo na renda familiar de até... De zero a dois mil é sessenta e dois e poucos por cento. E acima de dez mil também. Isso é muito relevante, gente. Por quê? Como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu tenho uma pesquisa em que a gente estuda a aprovação, a intenção de voto no PT e no candidato antipetista ou candidato de oposição ao PT desde 2006. E o que a gente observa nessa série histórica que a gente faz com a última pesquisa antes da eleição, no Datafolha. A gente observa uma hegemonia consolidada do PT a partir de 2006 nesse grupo que é o grupo mais baixo da pirâmide econômica, que tem mais gente. E isso garante um êxito eleitoral na maior parte dos casos. E, por outro lado, o candidato de oposição ao PT tem hegemonia nos segmentos mais ricos, de 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos. O fiel da balança que fez com que o candidato de oposição ao PT ganhasse em 2018, mas isso já começa em 2014, foi um aumento da intenção de voto no segmento de 2 a 5 salários mínimos, que passou a ser o fiel da balança quando votou em Jair Bolsonaro e garantiu a eleição dele. Mas o que essa pesquisa mostra de muito interessante é como que o PT, de alguma maneira, está recuperando a popularidade nos segmentos mais ricos. Como a gente pode ver ali, o 62, a aprovação do governo Lula, de Lula pessoalmente, é o mesmo 62 do segmento mais baixo, né, na pirâmide econômica de renda familiar, que é o até 2 mil reais. Então, a gente vê uma recuperação nesse filão de renda mais elevada e continuamos vendo como que essa classe média ainda é resistente, ainda há uma certa resiliência ali. E esse é o segundo dado que eu acho interessante nessa pesquisa. São vários indicadores que aparecem na pesquisa de que o bolsonarismo, ele é resiliente ainda. A própria aprovação da figura do Bolsonaro, que está em 46%, subindo, ela é muito próxima da aprovação da Tebet, ela é igual a da Tebet, igual a do Haddad. Perde para o Lula, sim, que está com 51%, mas é muito resiliente para uma figura cujas investigações avançaram tanto. Cujos escândalos. Então, vamos entrar um pouco nesse campo, que eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso internauta, que é o seguinte. Inclusive, mais uma vez, vou lembrar da Quest, porque o Felipe Nunes, viu o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, dizendo algo nesse sentido também. Não basta mais, como as questões mudaram, inclusive de avaliação pública, de popularidade e tudo mais. Por exemplo, se o governo Lula oferecer uma economia melhor, que é o que está acontecendo, melhores salários, desemprego em queda, inflação controlada, isso, 20 anos atrás, era o suficiente para o governo se reeleger facilmente. Hoje não é mais. Hoje, existe esse plano da comunicação, existe esse plano, a gente vê o Bolsonaro acusado de vender joias, de várias coisas, quer dizer, ele quase gabaritou o código penal, e ele continua popular em vários setores da sociedade brasileira. ele, especificamente, talvez não, mas essas questões não rebatem mais, não ecoam mais num certo eleitorado brasileiro. O que fazer, Maíra Goulart? Está no campo da comunicação ou mais coisas estão no horizonte? Voltamos para aquele nosso problema, o que fazer é conversar com as pessoas, conversar com pessoas que a gente não quer conversar, porque elas pensam muito diferente de nós. Achar que a mídia tradicional vai ser capaz de cumprir essa função, ela até cumpre uma função sim, mas demora, demora porque cada vez mais as pessoas se informam a partir dessas bolhas de dissonância cognitiva que retroalimentam características, identidades daquele próprio nicho. Isso não é só lá fora para os outros, não, isso é também para muita gente do campo progressista, que parou de ler os jornais tradicionais, a mídia tradicional com todas as suas mazelas e passou a se informar a partir de portais, a partir de outras mídias, mais alternativas, mas que tem esse problema, porque elas reforçam a própria identidade daquele grupo. Então, vai perdendo, vai se perdendo a capacidade de dialogar e compreender o outro, porque você não tem acesso a esse outro no seu cotidiano e nem através da leitura, através do momento em que você está se informando. Então, deixa eu te perguntar, a gente estava, inclusive, criticando esse perfil, aqui, Denise Assis e eu, há pouco tempo, esse perfil conciliador, às vezes exacerbado, do governo Lula, do próprio Lula, porque é característica dele, ser uma pessoa conciliadora. Você acha que nessa missão que você postula de diálogo, as pessoas saírem das bolhas e conversarem umas com as outras, o governo está atuando para potencializar essa dimensão, essa possibilidade? Ou, o contrário, o governo Lula se interessa também por uma certa polarização, uma vez que, e nós sabemos disso, essa polarização, de uma certa maneira, favorece também a esquerda, porque ela expõe uma certa extrema direita que é tóxica para uma parcela do eleitorado brasileiro. Você entendeu a minha questão? Entendi total. E já tenho conversado também algumas vezes com você que a minha interpretação sobre esses primeiros dez meses do governo é que a aposta que está sendo feita é uma aposta em desativar a polarização. Tanto que as temáticas que ativam essa polarização, que são as temáticas do campo dos direitos civis, estão sendo secundarizadas em face da temática econômica, que tem sido utilizada como uma forma, sobretudo no tocante às camadas médias, de fazer avançar um conteúdo sim de esquerda, mas sem ativar essa reação. Acho que a postura conciliadora do Lula de dizer que a questão central é uma questão econômica é uma aposta e eu acho que ela, sim, tem um grau de genialidade. Lula é o maior gênio político da história recente do Brasil. E ele está fazendo uma aposta que é arriscada, que é difícil para nós de esquerda, que valorizamos a temática dos direitos civis, mas a gente precisa compreender que nós temos uma sociedade muito reacionária e ativada para essas temáticas de polarização. É, tem um processo aqui que surpreendeu as pessoas. De fato, está todo mundo surpreso com o fato. O Lula poderia deslanchar na popularidade já nesse começo, como ele vinha crescendo, mas chegou no momento que já estacionou. A gente percebe que existe ali uma, como você disse, utilizou essa palavra resiliência, eleitoral do perfil do público brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Congresso e sobre a relação, tanto do Executivo quanto o Congresso, o Senado, a Câmara, mas também o STF. Nós tivemos aí a posse do presidente Luiz Roberto Barroso nesse momento. Tem uma vaga que vai ser preenchida pelo Lula nos próximos dias ou semanas, não se sabe muito bem. E há tensões no ar, como, por exemplo, o Senado aprovando, a Câmara e o Senado aprovando o marco temporal numa afronta, né, explícita contra o STF. E o presidente do Senado também estipulando agora, e provavelmente vai colocar a votação, um mandato de 11 anos para os ministros do STF. Existe uma tensão no ar. Essa tensão pode perdurar. E isso pode ser prejudicial ao andamento do governo. Então, eu te faço essa pergunta. Você acha que o quadro é esse, de fato, de muita tensão ainda entre STF e o Legislativo? Eu acho que uma vez, e aí dialoga muito com o que a gente estava conversando antes, né? Uma vez que o governo, o Executivo, está nesse esforço de desativar a polarização, contornando, evitando essas pautas mais progressistas, o STF tem sido a fronteira, o lugar em que esses temas, em que essa polarização está sendo deflagrada. Daí as atenções estarem sendo voltadas para o STF. As atenções daqueles grupos políticos, quero ressaltar, que dependem disso para se eleger e para fazer suas sucessões, para fazer seus arranjos em 2024. Então, eu vejo como que há um pé em cada canoa por parte de muitos grupos políticos com representação no Congresso. Um pé na canoa do governo, porque essa galera é fisiológica, precisa estar em proximidade com quem tem a caneta, cargos, recursos, mas um pé também na discussão ou na demarcação de algumas temáticas ideológicas que podem contemplar suas bases eleitorais. Eles não podem se indiferenciar em relação a seus opositores lá nas suas contendas locais e essas temáticas ideológicas elas podem servir no caso daqueles que têm sua base eleitoral em setores do campo, ligados ao agronegócio, ligados mesmo à agricultura familiar, mas aqueles que têm entendimentos conservadores da agricultura familiar e aí a importância de manter acesa, manter viva essa disputa ideológica. A gente acabou de ver a eleição para o conselho tutelar, os conselhos tutelares no Brasil todo e ficou também patente, evidente, que os setores religiosos, eles venceram as eleições, tomaram de arrasto nas periferias, nos centros ainda houve ali uma resistência dos setores progressistas e eu me lembro que as pessoas que vinham aqui falar sobre o conselho tutelar, as eleições, diziam assim, que se respeite a ECA, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o básico, porque você sabe que tem, enfim, dentro de alguns setores dos evangélicos que eles são críticos a esse tipo de estatuto. Esse seria um dos fenômenos que evidenciam um certo cochilo dos setores progressistas brasileiros, quer dizer, a direita está se mobilizando, continua se mobilizando fortemente. A esquerda, ela fica meio que, há um desafio muito grande, que é, nós somos democratas, a gente acredita na democracia, e essas pautas, elas não são muitas vezes majoritárias. então, há uma certa vanguarda de setores da política, de setores do direito, de nós na academia, e a gente precisa exercer essa função de vanguarda, é claro, e fazer essa fronteira ideológica pender para o nosso lado, mantendo a organização, mantendo, sobretudo, processos de mobilização e convencimento da sociedade civil. Novamente, não tem como fugir, gente, é caminhar e perder peso, é dialogar na sociedade civil, criar novos consensos, desafiar esses consensos tradicionais. Está aí, Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze, deixa eu pegar o comentário da Eliane, esquerda, tem que voltar a ser presente nas favelas, periferias, todos os lugares, a nossa desvantagem é que os canalhas usam as igrejas infestadas pelo Brasil para se elegerem. Tem muita coisa, que precisa ser, acho que, repensada, eu estou até aqui imaginando e queria saber de você, o Lula fez a cirurgia e isso tem um impacto político, porque me parece, eu estou sentindo agora, vendo o noticiário, inclusive, que o governo está num estado de espera, o Lula não está, ele está trabalhando, mas é um estado de espera para ver as próximas ações. Tem aprovação de matérias importantes para a economia, o Fernando Haddad já está ali em conversações com o Arthur Lira, como é que você está vendo esse momento em que o Lula não vai viajar, em que ele vai estar mais presente, você acha que ele pode, digamos, equilibrar um pouco melhor a articulação política que deixou a desejar em alguns momentos do governo? eu já ouvi essa análise, eu vi ela ontem, aliás, numa reunião, mas eu acho que ela desconsidera um pouco da dimensão humana, porque eu acredito que o presidente possa estar sentindo dor e diferente desconforto, um desconforto não é só físico, um desconforto mental por estar preso, por não estar com a sua mobilidade 100%, e eu acho que isso pode dificultar um pouco essa esperança geral de que o Lula aqui ele vai destravar, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele vai articular, só que, gente, foi uma operação, ele não está no Brasil na SNTP, ele está no Brasil numa situação de resguardo, de cuidado, ele é um idoso, eu acho que às vezes a gente ignora essa dimensão humana, é claro que ele não é um homem comum, que eu acabei de dizer que ele é o maior gênio político da nossa história, ele é sim o nosso super herói particular, mas, está doente, acabou de fazer uma operação drástica, vamos lá. Mas você viu que ele já se recuperou em tempo recorde, você já sentiu que ele é um fenômeno, eu acho que quando a pessoa tem... Nosso super herói particular. Super herói particular, ele tem uma obstinação tão grande para trabalhar e para cuidar e está vendo a urgência da qual o Brasil precisa, que ele realmente é assim, quando a gente tem essas metas, a gente sara mais rápido também, né, Maíra? Não é assim que acontece. Olha, eu posso dizer que eu sou nesse ponto, muito parecida com o Lula, mas não é que a gente saia mais rápido, é que a gente é tão focado, tão nerd, que a gente não se permite descansar, fazer repouso, seguir as recomendações do médico de repouso, da coisa toda, duvido que o presidente Lula esteja seguindo todas as recomendações de repouso que seriam cabíveis para uma pessoa idosa que acabou de fazer uma cirurgia. O Ricardo Calil, que é o médico pessoal do presidente, disse que o Lula é extremamente disciplinado, mas ele também foi político ali, porque a gente sabe que o Lula, naquela, quando ele estava roco, ele continuou falando, enfim, ele foi, ele vai, ele viaja, viajou com dor, fez campanha com dor, eu estou para ver o seguinte, o Lula sem dor, que até agora ele governou com dor, quero ver ele sem dor, o que vai acontecer nesse país. Maíra querida, obrigado pela presença, obrigado pelas análises, bom trabalho, boa semana para você, aí com seus alunos, e a gente vai ficando por aqui, deixando um grande beijo também para todo mundo que nos acompanhou, amanhã estaremos de volta, continuem na nossa programação, vai ter informação ao longo do dia, com muita qualidade para vocês. Beijo, Maíra. Tchau, tchau, obrigada, gente, boa semana. Tchau, 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 tchau.